Olá, e vamos a mais um vídeo da série modelos de estratégia. Eu sou Adriano Valle, sou mestre feed e criador da Academia Xadrez Valle, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Nesse mês o lançamento do curso Jogue Melhor os Finais, combinando aí com o tema do mês aqui no canal, que são finais, é o mês dos finais, e eu já tenho feito isso, para quem está chegando agora no canal, a cada mês temos um tema aí que vai guiando todas as séries. Eu estou jogando, buscando finais, buscando aberturas que tendem aos finais, estou ainda em fase de testes aí nas primeiras partidas, e hoje em modelos de estratégia vamos ver uma partida que tem o tema do final bem forte, partida entre Timan e Michael Adams. O Timan jogou E4, Michael Adams que era um jogador de E5, muito forte na década de 80, teve seu auge, foi um jogador top os dois também, o Timan também foi um jogador top nos anos 80 principalmente, e depois foi editor de livros, escritor, escritor, editor da New in Chess, um jogador muito atuante até hoje, né? Então, cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5, Rui Lopes. Eu andei examinando o livro do Madness, Edmar Madness, da abertura ao final. Tem uma versão em inglês, versão em espanhol, e ele recomenda algumas linhas, e algumas linhas de E4, outras com inglesa, na linha de E4, ele recomenda a variante das trocas, e vamos ver se foi o que o Timan jogou. Sim, bispo toma C6, D toma C6. Essa posição, antigamente se jogava com D4, peão toma, dama toma, e levava para o final, mas pretas aqui tem um jogo bem, um jogo bem livre. Temos aqui o C5, fica um pouco similar, mas de certa forma o tempo que as brancas ganham atacando esse peão é importante. Então, por isso que o Fischer reabilitou esse lance, o Fischer tem excelentes partidas também nessa exata posição, então ele está ganhando um tempo que já cria uma debilidade, tiram a casa do cavalo, apesar de que muitas vezes esse cavalo vem por E7, e só agora vem o D4. Peão captura, ele toma de cavalo. Vem C5, agora ele quer trocar as damas. Tem duas variantes aqui boas, cavalo B3, a que o Fischer preferia, e cavalo E2. E aqui vai jogar cavalo de BC3, vai trocar as damas. Tem uma partida muito boa do Giovanni Vescov contra o Milos. Nas pesquisas eu encontrei essa partida, eu já conhecia, mas sempre a gente dá uma avivada na memória. Então, o Chima optou pela linha do Fischer, cavalo B3, e olha como é simples, tem partidas do Fischer, inclusive no segundo match contra o Spass, que ele vence essa mesma posição, muito rápido, e num estilo parecido com essa partida, porque depois de dama, toma D1, torre D1, bispo G4, F3, é muito fácil a teoria, aí você segue com cavalo C3, bispo E3, ou o lance que o Chima fez aqui, que é bispo F4. Já ataca aqui em C7, rock grande, e agora ele vem já ameaçando cavalo D5. Cavalo D5 não pode ser respondido com C6, porque tem cavalo B6 mate. Então, o que eu notei nas partidas do Fischer também, é que apesar de estar tendendo para o final, tem coisas táticas aqui no meio do caminho, e pode ter inclusive ataque ao rei. Vamos ver o que que o Adams jogou, jogou C4, atacou, vem aqui cavalo A5, ganhando um tempo, atacando o peão, bispo Shek, detalhe aqui, não precisa ir para H1, vem para F1, e depois B5, segura aqui o peão de C4, aí vem cavalo D5, está ameaçando em C7, olha que interessante, C6 foi o lance, quase tem um mate aqui, mas aí veio o lance fantástico, aqui do Timon, intermediário, então não precisa tirar o cavalo ser reativo, tem o B4, defendido pelo cavalo, a principal variante seria essa, mas aí temos que recuperar a peça, e olha só, está ameaçando ficar com dois peões passados, como vimos no vídeo anterior, a força dos peões passados no final, e se vem um lance como esse, acredito que C6 aqui já é bem forte, e aí acontece aquilo, mesmo sem, olha só, cheque, o peãozinho está quase promovendo, se vem aqui, pode ter esse ameaçando mate, só uma variante, tem bispo C6, bispo C6, torre D1, torre B8, talvez preparar alguma outra coisa aqui, talvez C7, bispo D7, jogar um lance como esse aqui, tira o desenvolvimento, se tomar, vai promover, e está ameaçando cheque, tomando bispo, entre outras coisas, então tem coisas táticas, que podem acontecer, além do final, também, que pode vir favorável, e tem a questão do desenvolvimento aqui, que vai refletir bastante nessa partida, torre e cavalo ainda estão imóveis, e a iniciativa das brancas já está em andamento aqui, B4, o Adams jogou bispo A7, se não fosse esse cavalo aqui, teria um quadro de mate muito interessante, cavalo A7, mas ele entra aqui, já que é o que tem disponível, ele não vai voltar, ele ataca o peão aqui, de A6, já estamos no final, pretas nem desenvolveram as peças, e o Tima já está jogando o final, bispo em B8, opa, parece que esse aqui não estava nos planos, né, cavalo aqui, perde o bispo, mas aí o Tima vem com cavalo A6, olha que fantástico, se o bispo toma, cavalo toma, mas ele tem até uma outra surpresa, se o bispo toma, o que aconteceria? Torre D8, cavalo C6, cheque, vamos supor que venha para cá, e final está muito bem encaminhado aí, um peão a mais, e iniciativa de melhor desenvolvimento. Então veio o bispo F4, e o incrível aqui, que o Tima poderia tomar em F4, manteria aí a igualdade de material, mas ele vem com cavalo e toma C6. Então ele quer tomar a torre, e tomar o bispo também, se der, ele vai tomar os dois, a torre sai, ele dá cheque, porque ele não quer perder aquele cavalo, se tomar o bispo, cai esse cavalo, então foi muito calculado aqui, teve cálculo de variantes precisas, mas também não muito complicadas, veio para cá, agora ele tomou o bispo, se tomar o cavalo, cai o outro bispo, veio torre A7, cavalo D5, voltou, uma pequena repetição, mas aí ele foi para B6, está ameaçando o bispo, o bispo não tem muita casa, aliás, tem essa, vem cheque, os cavalos estão meio presos ali, estão os dois atacados, será que o Timan previu isso? Olha só, cavalo D4, entrega aquele cavalo, olha a força dessa ideia, ele sacrifica uma peça para entrar aqui na oitava e continuar aprendendo o desenvolvimento, então na prática ele tem até material a mais aqui, o Adams tenta engenhosamente ali, defender a torre de H8, o Timan joga natural, dobrando as torres, o Adams segue o plano de salvar ali o desenvolvimento, jogando F5, o Timan captura e agora essa torre está defendida, ele vai tirar o cavalo, será? Torre cheque e dobra, já não consegue tirar o cavalo porque cai a torre, fica com a qualidade a menos, ele joga com uma peça a menos aqui, vem torre D6, aí vem cheque, rei B7 e agora ele ganha o cavalo, torre toma, torre toma e aqui o Adams abandonou, ficou bem desgostoso aí, está com dois peões a menos, esse peão está atacado, teria que ficar numa posição bem passiva, né? e brancas podem avançar o rei por aqui ou avançar os peões, vai ter muito plano aí, ganhador nesse final de torres, então é praticamente, como diz o Madness no título do livro, da abertura ao final, então, essa linha eu também vou explorar na série explorando aberturas, né? eu vou dar uma pesquisada lá na árvore de variantes e vou jogar também na série jogo rápido principalmente e quem sabe ela passa a ser algo aí principal no meu repertório de sidelines de E4, a variante das trocas. Então é isso, uma partida em que o Timan joga uma teoria fácil, leva para o final e aparecem coisas táticas, né? Então, para você jogar a variante das trocas da Rui Lopes, essa partida é um modelo de estratégia. Até o próximo vídeo, valeu!